Boa noite, meu pai Pai, venho te agradecer Mais um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei neste dia Peço o teu perdão Boa, boa noite divino Pai eterno Boa noite, meu senhor Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai Que bom, pai Que bom, pai eterno Que bom entrar nas casas Nos lares, nos hospitais Em tantos lugares Nesta noite linda de hoje Hoje, dia 8, estamos juntos Quarta-feira Aqui no Santuário Matriz Do Divino Pai Eterno Na Casa do Pai Oh, que maravilha E aqui estamos rezando contigo Pela TV Que é uma bênção É uma bênção essa TV A TV das bênçãos do Pai A TV Pai Eterno Entrando em seu casa Pelo celular Pelo aplicativo Pela TV Em todos os modos Estamos juntos Estamos juntos Mais uma vez Quarta-feira Quarta-feira Dia 8 de junho Está chegando a Romaria Você já se preparou? Está preparando para vir? Estamos te esperando Aguardando Está tudo organizado Viu? Liturgia Celebração Igreja A cidade Estamos organizando Tudo para você vir A Trindade Terra Santa Santuário do Divino Pai Eterno Enquanto isso não chega Enquanto não chega o dia 24 de junho Você vai ligando No 62 3506 9800 62 3506 9800 Neste telefone Você reza comigo Nós vamos rezar juntos Daqui a pouquinho Eu, você e o Brasil inteiro Eu, você e o Brasil inteiro Pelo 62 3506 9800 Também neste telefone Você é chamado Convidado a fazer A sua inscrição O seu cadastro E tornar-se um filho amado Uma filha amada Do Divino Pai Eterno Mantendo a TV Pai Eterno Acesa Ligada De pé Mantendo as obras De evangelização Mantendo a nova basílica A nova casa do pai Tudo isso pelo telefone 62 3506 9800 Diretor As telefonistas Aê O diretor disse que as telefonistas Hoje estão trabalhando No call center Esperando a sua ligação Ligue já Não é mesmo Rodolfo É isso aí Boa noite meu irmão Boa noite Tudo bem Tudo jóia O senhor Ontem você não veio Ontem eu não vim Porque ontem é o dia do Ciro É o Ciro Sempre vem na terça-feira É Muito espertinho Você tava rezando Tava rezando Tava rezando Tava no santuário Tava na basílica Ontem na novena Muito bem Olha só Boa noite pra você Viu que tá em casa E a partir de agora Nos deixa entrar no seu lar Tá bom E olha A gente fica muito feliz Porque você nos deixando Entrar no seu lar A gente vai levar Muita alegria Muita oração Aí pra dentro Tá certo E olha Você pode participar Aqui conosco Basta acessar As redes sociais Da TV Pai Eterno O Instagram O Facebook O Twitter O Youtube Onde você quiser Acessa aí Escreve sua mensagem O seu pedido de oração A sua intenção O seu boa noite Nos manda pra cá Manda pra gente Tá pra gente Poder ler no ar Viu Então é só digitar aí Arroba TV Pai Eterno E aí você acessa De onde você quiser E manda sua mensagem Aqui pra nós Né padre E sabe quem pediu um abraço Quem Os carreiros e carreiras Que estão se preparando Pra ver a eternidade É verdade Eu participo de grupos De WhatsApp Vendas e Catiras Carreiros da Fé E tantos grupos Que estão se preparando E pedem Padre reza pra nós Então benção pra vocês aí Hoje eu encontrei com Carreiros de Moçambres Goiás Velho Pessoal da família do Tota Benção Carreiros de tradição Coisa boa Tanta gente no Brasil Se preparando Pra Rua Maria 2022 Se prepare Tá chegando Tá chegando a hora Enquanto isso Enquanto nos chegar Qual o seu nome Maria Helena Maria Helena Maria Helena de onde? Eu sou de Ilha Solteira São Paulo Ilha Solteira Deus abençoe Maria Helena Amém Coisa boa É a primeira vez Ilha Solteira 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 São Paulo É a forma mais pertinho É a forma mais pertinho É a forma mais pertinho No microfone Para o Brasil É através do Rio E Mato Grosso Amém Ilha Solteira É a última cidade Mas é São Paulo É São Paulo Coisa boa Se ele lá Pega a TV Pai Eterno Pega Então bênção Do Pai Eterno Pra todos lá De Ilha Solteira Estadão de São Paulo Mato Grosso Povo bom Povo de Deus Povo abençoado O que vocês querem pedir Pro Pai Eterno? O que você quer pedir Ou agradecer Ou o que é? De nada Agradecer 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 Tantas bênçãos Padre Tantas que nós recebemos Ele está sempre Com a gente Amém Amém A ministra é? A ministra Cresti Lá Ilha Solteira Coisa boa Coisa boa E a família está Tem filhos? Temos Tenho minha filha Aqui em Goiânia Certo E lá em Ilha Solteira Tenho meu filho Mais velho O Everton É Vamos rezar por eles todos Sinop Sinop Mato Grosso Sinop Mato Grosso Graças a cidade grande Sinop Benção do Pai Eterno A todo o povo De Sinop Lá no Mato Grosso Eu conheço Sinop Sinop é uma cidade linda Maravilhosa Bonita Ruas largas Cidade grande Abençoada Cidade de Deus Benção do Pai Eterno A todo o povo Mato Grosso Vamos rezar uma Ave Maria juntos? Rezar pela família de vocês Rezar pela paz No mundo inteiro Fim da guerra Pelo fim da pandemia Enfim Por todas as bênçãos de Deus Por nós Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Casal muito abençoado Casal muito simpático Viu? Parabéns Muito obrigado Por terem vindo Deus abençoe Amém Em nome do Pai Do Filho Entrega o microfone Para aquele rapaz ali Vai lá Com Deus à frente Muito obrigado Senhor Deus lhe paga Mais ou menos É isso mesmo Vem aqui sempre Estou sempre aqui Meio de semana Amém Amém Meio de semana Eu estou aqui Falando com você Não é mesmo? Meio de semana O nosso encontro está marcado Todo dia da semana Estamos em encontro O nosso encontro marcado De segunda a sexta Sempre às oito horas Logo depois da missa Das dezenove horas A gente está aqui A gente está aqui Rezando com você No programa Boa noite meu pai Não é mesmo? Tem alguém já no telefone Para falar conosco Não é mesmo? Tem alguém diretor E eu acho que é de onde Ah De Salto São Paulo Ana Clara Boa noite Ana Boa noite meu pai Boa noite meu pai Boa noite meu pai Que maravilha Ana Tudo bem minha querida? Estou muito feliz Tudo bem padre Graças a Deus Estou muito feliz De falar com vocês aí Com o Senhor Amém Eu estou feliz também Falando contigo Ana Clara Aí de Salto Ana Claro Ana Claro Ana Claro É porque está escrito Ana Claro Benção do céu Benção do céu Para você Benção de Deus Você está Você coloca suas intenções Como é que você está? Coloca seus pedidos Ao pai eterno Olha A gente está um pouquinho Meio tenso Assim sabe padre Com muitos problemas Na família Acontecendo E a gente fica um pouco tenso Mais nada que Deus Não ajeite para a gente Certo Com muita fé No pai eterno No pai eterno Sempre Muito bem E as minhas intenções Hoje padre É pedir primeiramente Pela saúde do meu esposo Certo Milton Que é o que é cadastrado aí Ele sofreu um AVC Há um ano e meio Certo E ele está com muitas sequelas E ele precisa Ele pede muito ao pai eterno Ele assiste bastante A TV pai eterno Quase tudo Sabe? Certo E ele reza muito Pede muito Para ele melhorar E qual o nome dele mesmo? Você falou agora E não entendi direito o nome O nome dele é Milton Milton E ele está aí agora? Ele está aqui do meu lado Mas ele está bem emocionado Porque falam oi meu bem Rapidinho Não consegue falar Tem nada não Tem nada não Milton Olha gente Você que está do outro lado Do Brasil E além dessa intenção padre Eu quero também pedir Para um neto meu Que tem problema com drogas Para que o pai eterno Ilumine a vida dele Proteja ele Livra ele desse mal Amém? Pela minha saúde Pela saúde de todos Da minha família Amém? Pai eterno Abençoe Eu convido o Brasil inteiro A estender a mão agora E a rezar uns pelos outros Rezarmos uns pelos outros E de modo especial Pelo Milton Por este neto E por toda essa família Que a Ana Apresenta ao pai eterno Pai eterno Por este filho Milton Pela sua saúde pai Pela sua saúde Recuperação Pela sua saúde emocional Psicológica Física Por este filho Que todos os dias Pai está diante da TV Está diante de ti pai Por este filho Que é um membro Desta família Um associado Desta casa pai Por este filho Que tanto vos ama Divino Pai eterno Pelo Milton E por toda a sua casa Reze comigo Ana Uma ave Maria Uma ave Maria Por favor Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pai eterno te abençoe Ana Em nome do pai Do filho Do Espírito Santo E toda a sua família E o Milton também Amém Abraço Milton Abraço Milton Um abraço Um abraço para o Rodolfo Também Muito obrigado Outro para você Viu Ana Para o Senhor Milton Também Forte abraço Coisa boa Não é Rodolfo Coisa boa Benção do céu As pessoas Olha aí É o Milton mesmo Com AVC Na situação De saúde Com dificuldade Precária Mas não perde a fé Diante da TV Benção Milton Benção por você E tem uma irmã Que vai falar comigo Aqui agora Por favor Venha cá as duas Aí devagarinho Amém Traz a cadeira aqui Boa noite Vem para cá um pouquinho Senta aqui Aí Coisa boa Vamos sentar aqui juntos Aqui o seu grande cadeira Aê Boa noite Tudo bem com a senhora? Graças a Deus Amém Qual o seu nome? Gisele Gisele Qual o nome? É sua mamãe? É Luzia Maria D. Luzia D. Luzia Tudo bem? Graças a Deus Estou com a igreja Com Deus Estou bem demais Né? Não sei Luzia A senhora está aqui em Trindade Desde que nasceu ou não? Não Eu nasci Quantos anos está aqui em Trindade? Nós moramos aqui Nós moramos aqui Viemos de Buriti Alegre Eu tinha 3 anos de idade Depois com 15 anos Depois com 15 anos mudamos para Goiânia Certo Mas nosso coração O que você pediu para o Pai Eterno? Tudo que ele vê que eu preciso Ele me dá Para ele me dar Saúde Para a família Para a família inteira Que ele vê que nós precisamos Ele nos dá Amém Amém Luzia E o Pai Eterno E o Pai Eterno é misericordioso Ele dá Ele é Deus Não é mesmo? E você O que você quer colocar para o Pai Eterno? Eu quero agradecer a ele Pelo dom maior que ele nos deu Que é a vida E que ele continue abençoando a nossa família Todos os trindadenses Todos os romeiros que aqui vêm Todo ano E que esse ano que é presencial Que ele cuida de cada um de nós Que volta todos com saúde Paz, harmonia E que ele abençoa todos E pelo fim da guerra também Pela paz Pelo Papa Pelos todos os sacerdotes da nossa igreja Que ele continue abençoando todos vocês Para cumprir essa missão Que ele deu para vocês Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Luzia Vamos rezar a Ave Maria Fique sentadinha Você não levanta não Rezar a Ave Maria juntos Uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora Saúde Benção para todos nós Por todas as intenções que você colocou Para a saúde da Luzia Por toda a família Por todos aqueles que rezam conosco Nessa noite maravilhosa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores E agora e na hora de nossa morte Amém Pai eterno abençoe a todos vocês Acolha o Seu João No Reino dos Céus E abençoa para toda a família E todos que rezam Nesta noite abençoada Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Rodolfo Vai tocando aí Vamos lá Daqui a pouco a gente faz intervalo Enquanto isso eu vou conversando Com a dona Luzia aqui Que maravilha Amém? Então vamos lá Pela fé em Deus Somos novas criaturas Firmes na esperança Somos novas criaturas Pai eterno Fazem novas todas as coisas Pai eterno Fazem novas todas as coisas Vivendo a caridade Somos novas criaturas Buscando a unidade Somos novas criaturas Oi devoto e devota do Pai eterno Está chegando a hora A hora de você receber em casa Esta carta Assim como eu recebi E está chegando a hora De nos encontrarmos mais uma vez E por meio da carta Nós queremos dividir com você Essa ansiedade Essa alegria Com a Romaria 2022 A tão esperada Festa em louvor Ao Divino Pai Eterno Por isso Se você ainda não recebe Essa carta mensal Não perca tempo É fácil É só Basta acessar O nosso portal Paieterno.com Ou ligar para nós No operadora 62-3506-9800 Ah, e esse telefone Também é o WhatsApp Faça parte Você também Da nossa família de amor Romeiros para o reino Somos novas criaturas De Deus os mensageiros Somos novas criaturas Pai Eterno Fazem novas todas as coisas 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 É o tema da Romaria Romaria 2022 Está chegando Está chegando Dia 24 de junho 24 de junho A 3 de julho Aqui em Trindade Se torna a capital brasileira da fé Trindade Se torna a capital brasileira da fé O tema Pai Eterno Fazem novas todas as coisas Pai Eterno Fazem novas todas as coisas Aqui em Trindade Romaria 2022 Olha o cartaz aí Cartaz lindo, lindo, lindo Romaria 2022 Tradicional festa Em louvor ao Divino Pai Eterno Pai Eterno Fazem novas todas as coisas Você é convidado A estar conosco Está conosco Venha Tenha medo não Tenha medo não Venha Traga sua máscara Proteção Álcool A gente vai estar aqui cuidando também A cidade A prefeitura está cuidando O estado Nós todos Igreja Vai ser uma festa maravilhosa Fica com medo não Fica com medo não Fica com medo não Pai Eterno É graça É bênção É bênção da nossa vida Está entendendo Com todos os cuidados Lógico Todos os cuidados Que a gente está tomando E deve ser tomado sempre Sempre E em todo lugar E não pode abrir a guarda Também totalmente não Não é mesmo Cuidado sempre Bênção do Pai Eterno Na sua vida Olha só Você já ligou Se não ligou ainda Liga No telefone 62-3506-9800 62-3506-9800 Neste telefone Você faz o seu cadastro Torna-se um filho Uma filha do Divino Pai Eterno E nos ajuda Eu preciso de você Nós precisamos Essa TV de evangelização Precisa Renove o seu cadastro Reative Faça o seu cadastro Ligue Ligue Fale comigo também Reze comigo Estou esperando a sua voz A sua ligação Tá bom? Ainda hoje E vamos falar com o irmão Que estava aqui na missa Que está sempre aqui Na igreja conosco Vem lá Com a moça linda na mão Boa noite meu querido Boa noite O senhor está bom? Estou bom em senhor Graças a Deus Bom demais Graças a Deus Sempre presente Rezando conosco Sempre Animado E o Brasil Quer ouvir o seu nome? É José Lindomar Campos Lindomar O que é essa menininha aqui? Essa é a minha neta Maria Cecília Vira pra frente Maria Cecília O Brasil te vê Ah que maravilha Ela canta também? Você canta né Lindomar? Ela canta também? Canta também O que você canta Pra nós Maria Cecília? Vamos ver O que você gosta de cantar? Qualquer coisa Tirei um pau Tudo Ave Maria sabe cantar? Sim Canta Ave Maria Pra gente ouvir Ave Maria? É Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Amém Quem sabe faz ao vivo Parabéns Linda sua voz Obrigada Linda sua voz Ela não pula Ela cantou Dá um microfone Pro vovô Agora Pra ele falar Com o padre Cantou Bonita Ela tem esse dom Graças a Deus E música de igreja Todinha Ela sabe Ela canta Ela participa Tá contratada Pra cantar na missa As crianças Domingo 9 e meio da manhã Tá bom? Já ganhou um contrato Já ganhou um contrato Já Vai cantar na missa As crianças Tá bom? E ela cantando Tem vergonha? Menina custoso É vergonha Nela Graças a Deus Ela Desenvolta Coisa boa Coisa mina abençoada De Deus Pai Eterno Abençoe todas as crianças E você aí Que tem uma criança em casa E às vezes tem os dons Que você ainda não conseguiu Perceber Coloque diante de Deus Os dons da sua filha E sua filha E ofereça a Deus Aí ó Maria Cecília Até o nome é de santa Santa Cecília Coisa boa Linda Mar O que você quer pedir Ao Pai Eterno Colocar Agradecer O que é que fé? Eu quero pedir Ao Pai Eterno Que Quem vier a Trindade Que venha E que se cuide Para que seja A melhor festa De todos os tempos Amém Porque se Deus quiser Essa festa Depois de dois anos De jejum A gente sem a festa Nós que é trindadense Que mora aqui Eu nasci aqui em Trindade Desde menininho Que eu frequento Essa igreja Sempre participei Da festa A gente sentiu muito Esses dois últimos anos Que não teve E que esse ano Se Deus quiser Vai ser a melhor festa E nós trindadenses Estamos aqui De braços abertos Para receber Os romeiros Que vem Que vem aqui Na nossa cidade Eu sei que toda a vida Foi de dentro da igreja Sempre Graças a Deus Sempre Dois anos Quase fui um redentorista Mas Deus me Sabe o caminho Sou redentorista De coração É redentorista O Zé Toda a vida No coral Aqui Anima Santo Cecília Trabalhando O filho dele Agora canta Toca também Isso O filho Assumiu Esse caminho Também Dos corais Do coral Da igreja Agora a netinha Bonita A netinha Também Vai seguir os passos A gente vai Abrindo os caminhos Para os Filhos Neto Vamos agradecer O Pai E bendito E bendito O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Santo anjo Do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Deus abençoe Muita paz Obrigado José Amém Obrigado Obrigado Zé Lidomar Com Deus Tchau Cecília Depois a gente vai voltar Conversar e cantar Tá bom Então tá Ele é É dizer Líbia Rodolfo O que você achou Você que é um cantor Perfeito Perfeito Que voz Demais Demais Voz doce Você viu que era Você canta Só me entrega aqui É assim que é bom É aquela coisa que a gente Sempre conversa É bom a gente Entender os dons Da criança E falar Olha Vai Segue Não esconde Esse dons Esse talento Muito bonito Tem algum recado Para nós Ô padre Temos bastante Olha só Vamos lá Nós temos aqui A Maria Auxiliadora Machado De Goiânia Ela diz assim Peço orações Pelos meus filhos Que faleceram Wellington Otávio Machado E Antônio Otávio Machado Júnior Temos aqui também O Severino Pedro Silva Lá de Recife Lá no Pernambuco Ele diz assim Peço oração Pela minha vida Por minha esposa Dolores Francisca da Silva E quer dizer também Que não perde um programa E manda um super abraço Para o senhor Viu padre E também A Ieda Pazinato Teixeira Lá de Cianote Lá no Paraná Ela diz assim Peço orações Por minha mãe Ana Celeste Pazinato E pelo meu marido Jair Martins Teixeira Também a Maria de Lourdes Leite Tiburtino Lá de João Pessoa Lá na Paraíba Peço Ela diz assim Peço ao padre João Bosco Por uma oração Por oração Para minha saúde Peço por minha cura Peço também Por proteção Por mim E por toda a minha família Também a Maria Aparecida dos Santos De Mogi das Cruzes Ela pede um abraço Pelo seu aniversário Ela é de Mogi das Cruzes São Paulo Padre também Temos aqui Olha Temos mais algumas aqui A Maria José Borges Disse que sempre acompanha Que sempre acompanha TV Para o Eterno E manda um super abraço Para o senhor Amém Viu A Isabelle Disse assim Boa noite meu pai Sua benção padre Deus te abençoe A Suelen Amaral Pede orações Por sua família Em especial Também por sua mãe Padre Quero mandar também Um abraço Para o meu primo Que sempre assiste Que é o Rafael Também a minha prima Cátia A minha tia Zé Fina Eles sempre assistem Sério padre Eles são muito fãs do senhor Gostam demais É quero mandar um abraço Para eles São gente boa São gente boa Lógico São meus primos Coisa boa Coisa boa Benção do pai Tem alguém no telefone diretor? A Luciana Boa noite Luciana Boa noite meu pai Tudo bem Luciana Eu estou bem E o senhor Como é que está? Benção do pai Jundiaí São Paulo Tudo bem Luciana Por aí Como é que está? Está chovendo Fazendo frio Como é que está Jundiaí? Está um pouco frio Um pouco chuvoso Às vezes fria Às vezes cai um pingo Mas está frio E você está feliz? Está preocupada? Como é que está? Eu estou triste O que foi? Estou triste Porque o meu sobrinho Não está bom Ele pegou covid Ele pegou dengue Ele pegou tudo Ao mesmo tempo Não está bom Certo E eu estou preocupada com ele E qual o nome Do seu sobrinho? É Lucas Lucas Ele mora em Bauru Muito bem Essa intenção é a principal Mas tem alguma outra Intenção que você quer colocar? Tem Eu quero colocar a intenção Do meu sogro Que ele está sem andar Ele ficou doente Caiu Está sem andar Também quero pedir Para o meu filho Que está trabalhando Para a minha filha Que está aqui comigo Para o meu esposo Que está aqui comigo também Para a minha sogra Para todos os meus cunhados Toda a minha família Então vamos colocar as intenções Da Lúcia Da Luciana O Brasil inteiro reza agora Neste momento comigo Reza conosco As intenções dessa filha E por este sobrinho Que está aí Em situação grave aí Que o Pai Eterno É misericordioso Ele conhece nossos corações Todo mundo que reza Tenha certeza Que o Pai Eterno Ouve E o Pai Eterno Derrama bênçãos Por isso Neste momento agora Eu convido você Também a estender sua mão E a rezar comigo E o Brasil inteiro Rezar para esta família Pai Eterno Tu és misericordioso Tu és santo Pai Tu és Deus De amor e misericórdia Tu és Deus Conosco Derrame a Tua graça Tua bênção Neste momento Pai Neste momento Nós nos pedimos Tu és santo Pai Misericordioso é o Senhor Benção a este Este Filho Benção A todos aqueles Que estão enfermos E tantas vezes Até desenganados Pela medicina Pelo mundo Mas para o Senhor O Senhor nada Pai É impossível Porque o Senhor Que é o Criador De todas as coisas De todas as coisas Por meio do Teu Filho Jesus Derrama a bênção Do Teu Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Luciana Fica com Deus Padre Eu também queria agradecer Padre Pela Santinha Que eu recebi No meu aniversário E meu filho Recebeu agora também Amém Vocês são Vocês fazem parte Desta família Família dos filhos Pai Eterno Está vendo como é que é Está vendo como é que é Meu amigo Minha amiga que está do outro lado Meu irmão Minha irmã Além de você nos ajudar Você ajudar A TV Pai Eterno Estar no ar Além de você Construir Porque é você que está Construindo o santuário Vai ser o segundo Maior do mundo É isso aí Que trinidade Então você está construindo Você está mantendo A TV de pé Você está mantendo As obras de evangelização As obras de evangelização Além disso tudo Você ainda recebe o presente Assim como a Luciana recebeu E o filho dela recebeu Então aí 62 6235069800 Liga agora Liga agora 6235069800 Luciana Seu telefone caiu Mas olha Deus te abençoe Muito obrigado Você e seu filho E a família Por fazerem parte Desta obra Por acreditar Nesta obra de evangelização Liga agora Liga agora O Pai Eterno Te convida O Pai Eterno Te convida Ligue Ligue agora E faça parte Desta família Eu te convido também Amém Olha só Rodolfo Ontem Você não estava aqui Estava o Ciro Mas nós recebemos Uma cartinha Nosso produtor nos deu Com o nome de uma senhora Chamada Maria das Dores Lá de Juazeiro do Norte Ah que bacana Hoje o produtor Não sei se está de marcação comigo Ou se Esse nome está Me perseguindo Mas tem outra Maria das Dores aqui Só que agora Ela não é de Juazeiro Essa aqui É lá de Vamos ver aqui com a cidade Maria das Dores De hoje Ela é de Guaianazes São Paulo Oh Maria Vinçam do céu Para você Maria das Dores De Guaianazes Ela diz assim Nome Maria das Dores Ximak Estava assistindo Eu assistia E assisto Todos os dias Gosto muito Eu ligo aí E eles falam No telefone Que as vezes Não dá tempo Mas eu resolvi Escrever minha carta A mão Esta é uma boa causa Eu Para o meu genro Para a minha família E todos aqueles Da casa Pela Maria Cleusa Por todos Do break Mais uma E essa cartinha Para todos Do Brasil Benção do Pai Eterno Amém Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com aquele momento Importante de oração Amém Hoje o céu Se abre para derramar Sobre os corações Toda a graça Do Pai Oi devoto Oi devoto e devota Do Pai Eterno Está chegando a hora A hora de você Receber em casa Esta carta Assim como eu recebi E está chegando a hora De nos encontrarmos Mais uma vez E por meio da carta Nós queremos Dividir com você Essa ansiedade Essa alegria Com a Romaria 2022 A tão esperada Festa em louvor Ao Divino Pai Eterno Por isso Se você ainda Não recebe Essa carta mensal Não perca tempo É fácil É só Basta acessar O nosso portal PaiEterno.com Ou ligar para nós No operadora 62-3506-9800 Ah e esse telefone Também é o WhatsApp Faça parte Você também Da nossa família De amor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com o teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com o teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Pai Eterno Deus te amou Que sempre toque em nós Em nosso coração Deus de bondade Vamos agora para o Lodevoto O Lodevoto A nossa amiga Caísa Foi até a Vila São José Bento Cotolengo Falar sobre o retorno Das visitas presenciais Depois de um tempo Que ficaram suspensos Devido às restrições Da pandemia É com você aí Caísa Na Vila São José Bento Cotolengo É muito bom poder Mostrar para você Aqui no Lodevoto Tudo o que nós fazemos Com a sua doação Com a sua contribuição E o tudo também Que a graça de Deus Através da sua oração Tem nos possibilitado A evangelizar A realizar Através da evangelização E estando aqui na Vila São Bento Cotolengo É claro Que eu fico feliz Demais da conta Porque aqui a gente fala De ajuda De cuidado De amor De muita dedicação E por falar em dedicação Estou aqui ao lado Da Juliana Que eu quero dizer Que é uma alegria imensa Viu Juliana? Prazer é todo meu A alegria é toda minha É uma alegria Poder falar com você Desse retorno Das visitas Aqui na Vila São Bento Cotolengo Mas antes de falarmos Sobre todos os protocolos Que os visitantes Precisam seguir Gostaria que você falasse Pra todos que acompanham O programa Qual que é o seu trabalho Aqui na Vila? Quanto tempo você está aqui? Eu estou na Vila Aproximadamente um ano Um ano e uns dois meses E a gente faz o trabalho E a gente faz o trabalho De controlar as infecções Proteger os internos Pra diminuir os riscos Dessas infecções A segurança do paciente A gente trabalha com algumas coisas Que podem prejudicar a segurança Então a gente trabalha antes Com a prevenção Com as formas de protegê-los Sem prejudicá-los Quanto a vida em sociedade A comunidade deles Entendi Então tudo a ver Juliana Com o retorno das visitas Conta pra gente Como que foi essa preparação Pra esse retorno Das visitas aqui Na Vila São Bento Cotolengo Assim que nós ficamos sabendo Da flexibilização das máscaras No estado No país E no município Nós já fomos trabalhando Com a flexibilização Das visitas também Então nós reunimos Uma equipe Não foi só a Juliana Enfermeira da CCIH Nós reunimos uma equipe Junto com a comissão E nós começamos a trabalhar Alguns protocolos Algumas situações Onde fosse possível O acesso do Romeiro Até a nossa casa E com Preservando a segurança Do paciente E do Romeiro também Então a primeira coisa Pra vir visitar A Vila São Bento Cotolengo Tem que passar o quijão na mão E tem que usar máscara Isso Todo Romeiro que vier Ele será muito bem acolhido Nós estamos muito felizes Com este retorno E aí nós O que nós solicitamos É que o Romeiro Venha de máscara Higienize as mãos Nós temos Na casa Nós temos alguns dispensers Onde tem o álcool Pra ele passar Pias Pra higienizar as mãos também E nós colocamos Nas unidades Contenções Onde o Romeiro Possa ver Os internos Os nossos pacientes Mas não tem o contato Sem contato E os pacientes Possam ver O nosso Romeiro Então a gente Manteve o distanciamento Necessário Além do distanciamento Nós colocamos Em alguns locais Acrílicos Onde eles possam Ficar um pouquinho Mais perto Mas vendo Só que não Tendo contato Então isso é importante Os nossos pacientes Sentem falta Desse contato Então por isso É uma alegria Muito grande A gente Está recebendo Todos esses devotos Ô Juliana Aqui no Alô Devoto Nós fazemos sempre Questão de dizer Pra aquele que acompanha Que nos ajuda O quanto é importante A fidelidade Dele mês a mês A questão de doação De contribuição Toda essa preparação Da vila Pra acolher os visitantes O Romeiro Que vem até a Trindade Tudo é possibilitado Tudo é possível Graças à ajuda De todos Que têm contribuído Com essa obra Gostaria que você Me explicasse Pra quem acompanha O programa O Romeiro Que está se preparando Pra vir pra Romaria 2022 Vai vir visitar a vila Hoje o que mais A vila precisa de doação? Então O que nós mais precisamos São alimentos Produtos de higiene E são produtos básicos Coisas básicas Que a gente utiliza No dia a dia Então o Romeiro Pode vir O que sentir no coração Faz a doação aqui pra vir Que o Romeiro Puder Quiser O que Deus Socar no coração Dê Ele pode vir Ele pode trazer Ele pode fazer Essa doação A vila São Bento Cotolengo Tem toda uma estrutura Pra receber Essa doação Eu estava conversando Com a Juliana E ela disse Ó Caís Aqui nós temos Uma central de doação Aqui nós temos Todo um processo Pra acolher Essas doações Se a doação for grande Você é empresário Que tem uma doação Pra fazer pra vila São Bento Cotolengo É muito grande Não tem como levar A vila tem toda uma estrutura Pra ir até você Pra buscar essa doação Então o importante É ó Sentir O que Deus está tocando Aí o seu coração Pra ajudar a vila Viu Agradeço Viu Juliana Igualmente É um prazer Por essa conversa E espero nos encontrarmos Mais vezes Ah se Deus quiser Nosso objetivo É recebê-los De braço aberto É Mantê-los conosco Por tempo indeterminado Deus abençoe O seu trabalho Amém Amém É assim É assim que a gente Segue A nossa missão Pedindo a bênção Do Pai Eterno Acolhendo você Devoto do Pai Eterno Que tem o coração aberto Pra nos ajudar A anunciar o amor de Deus E a cuidar de tantas pessoas Que precisa Muito obrigada A você Devoto e evangelizador Mas ó Eu estou aqui ó Com a mim Com o meu terço Porque vamos rezar A dezena da gratidão Agradecendo Tudo que o Pai Eterno Tem nos possibilitado A realizar A Vila São José Bento Cotolengo É o santuário do irmão É o santuário do irmão Muito bem Caísa E você que ainda não visitou Visite esta casa de amor Este santuário do irmão Que é a Vila São José Bento Cotolengo Aqui em Trindade Né Belíssimo trabalho aqui Dos missionários Redentoristas De você que faz parte Dessa família Você que também Ajuda a manter esta obra Acesa, atenta De pé Por isso liga agora 62-3506-9800 E faça parte Dessa família Eu te digo Faça parte E contamos com você Rodolfo Vamos rezar agora Vamos rezar E pedir ao Pai Eterno Dar-me bênçãos Sobre todos aqueles Que durante o dia Colocar suas intenções Seus pedidos Apresente agora Com a sua fé Diante do Pai Eterno A sua vida Cantemos Vim até aqui Derramar o meu passado Em ti Vim banhar os pés Que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde eu andei Conheces bem O meu perfume Mas tu sabes Também Que meu choro É sincero Porém Não tenho nada A oferecer Ao meu Senhor Mas te dou A minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada E faz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu Sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Eterno Porque o Senhor Me toma Em teus braços Pai Em teus braços De amor E misericórdia O Senhor Me chama De filho De filha O Senhor Nos chama Pelo nome Pai Nesta noite Nesta noite de hoje Eu apresento Todas as intenções Pai Em teu altar Com o teu filho Sacerdote Que sou Pai No meu limite Nas minhas fraquezas Eu me prosto Diante de ti E todo o Brasil Neste momento Reza Todos Que aqui estão Pai Diante de ti Todos aqueles Que assistem Pela TV Pai Eterno Neste momento Por todos Que rezam Diante de ti Pai Eterno Apostam Colocam Depositam Suas vidas Em teus braços Pai Tu és santo Santo Santíssimo Pai Envolva-nos Com teu amor De Pai Chama-nos Senhor Para estarmos Sempre ao teu lado Pois aqui Estamos Tu és santo E misericordioso Divino Pai Eterno Tua bênção Tua bênção É ternura É graça É graça É graça Em nossa vida Olhar por este Filhinho Esta filhinha Pai Olhar por este Pequenino Esta pequenina Que está em casa Pai Nesta noite De hoje Olhar por este Irmão Este irmão Enfermo Enferma Para esta família Que está Que está enlutada Pai Que reza Este filho Filha Esta família Esta casa Esta realidade Com a vossa E interno Uma boa noite Para você Me acalme Me acalme Em teu peito Sou teu Sou eleito E a minha E ser E a minha